Deus não é justo. Capítulo 7. Ei, Deus também tem seus direitos. Citação de Erwin G. Thiemann. Nada influencia mais a qualidade de nossa vida do que o modo como enfrentamos as dificuldades. Você já se viu na posição de um consumidor de rosto vermelho raivoso? Você já se sentiu enganado pelo fabricante de um produto? E as suas calças de veludo que diminuíram dois tamanhos depois da primeira lavada? E o carro que era novo demais para fundir o motor? Algumas pessoas ficam constrangidas de queixar-se de um mau negócio. Mas a maioria não tem dúvidas em fazer uma cena por acreditar no velho ditado. A roda que range é quem recebe graxa. Jamais me esquecerei do homem que vi numa revendedora de carros há poucos anos. Ele estava no processo de acabar com o vendedor por ter lhe empurrado uma bomba. O gerente geral estava presente, muito agitado, tentando colocar alguma ordem na situação. Por mais que tentasse, porém, não conseguia acalmar o homem que gritava a plenos pulmões. Mesmo que tenha de dormir aqui, não saio enquanto você não me der outro carro ou meu dinheiro de volta. Estou cansado de aturar o nojento montão de metal que você me vendeu. Tenho meus direitos. Alguns de nós podem identificar-se com esse homem, especialmente os que tiveram experiências semelhantes. Podemos também entender os direitos das vítimas de crimes, cidadãos sobrecarregados de impostos, esposas abusadas, crianças abortadas e prisioneiros de guerra. Existe, de fato, uma lista completa de grupos de interesse especial que têm motivos para fazer acusações em casos legítimos. Direitos femininos, direitos masculinos, direitos criminais, direitos dos animais, direitos dos pacientes, direitos humanos, direitos constitucionais, direitos do Estado, direitos dos trabalhadores, direitos religiosos, direitos civis, direitos do consumidor. Cada um deles é legislado até certo ponto. Mas onde vamos parar? Damos às mães o direito de decidir se querem que seus filhos ainda não nascidos vivam? Damos um tapinha nas costas de um assassino porque o seu advogado pleiteia com sucesso em sanidade temporária? Perdoamos um rapazinho da escola secundária por estuprar uma garota em vista do juiz achar que ele fora submetido a estímulos sexuais na sociedade e estava fazendo apenas o que era natural? Achamos certo matar milhares de crianças por nascer enquanto aplicamos multas pesadas e mandados de prisão pela matança de águias? Adotamos a filosofia de que os direitos pessoais e o prazer são mais importantes do que a fidelidade aos votos do casamento? Continuamos a permitir que criminosos confessos escapem às consequências de seus atos devido a simples detalhes técnicos? Nesse momento posso ouvir uma velhinha amável lá no fundo gritando Pare de fazer tantas perguntas, você está me deixando deprimida Estou contente que ela me interrompesse porque devemos fazer uma pausa e abrir espaço para outro conjunto de direitos raramente considerados em meio a toda essa celeuma E os direitos de Deus? Você já parou para pensar nisso? Ele permitiu que o fizessem de vítima Durante o curso da história, muitos exploraram o seu nome com proveito pessoal Ele tem sido odiado sem motivos, caluniado sem razão e esquecido sem pedido de desculpas O seu caráter tem sido mal interpretado quando os seres humanos sofrem O seu nome tem sido amaldiçoado quando os seres humanos colheram os resultados do seu pecado pessoal Sua família tem sido abusada e injuriada por todo tipo de comportamento irresponsável Na melhor das hipóteses, sua autoridade tem sido ignorada Ele tem sido acusado em ocasiões de fome, guerra e doenças Homens mataram outros em seu nome Sua sabedoria tem sido ridicularizada em cada geração Seus padrões de sanidade sempre foram considerados fora de moda pela sociedade mergulhada no pecado de cada era Será ele suficientemente grande para enfrentar todo esse abuso? Claro que sim! Ele não é inseguro, ele pode cuidar de si mesmo Mas o ponto é que por causa do seu amor incondicional Ele decidiu tornar-se vulnerável Expor-se ao abuso dos seres humanos Especialmente interessados em seus próprios direitos De fato, se quisermos ampliar a questão de justiça e exigir nossos direitos Deveríamos ficar agradecidos porque ele não responde a todos os nossos pedidos Vamos encarar os fatos Todos merecemos o inferno e a condenação Nossos corações são enganosos e desesperadamente perversos Não poderíamos determinar objetivamente o padrão adequado para os nossos direitos Mesmo que tentássemos Sempre fico admirado quando penso no que Deus poderia exigir de nós Ele poderia exigir uma resposta humana perfeita a qualquer tempo Sem nos dar uma segunda oportunidade Ele tem o direito de dispensar o juízo rápido que a humanidade merece Em lugar disso, ele preparou um novo plano A Operação Misericórdia Embora seus direitos tenham sido arrogantemente violados através de todo este planeta As suas misericórdias não foram afetadas A chuva continua caindo sobre os justos e injustos Suas misericórdias são novas e frescas a cada manhã Um dos mistérios de Deus é a sua paciência com os homens indiferentes Deus nos fez Ele também criou o mundo Portanto, ele tem todo o direito de ser ouvido e receber agradecimentos Mesmo em meio à dor e ao sofrimento Ele merece o direito de ser amado e respeitado acima de qualquer relacionamento Bem material ou busca na vida Meu coração se aquece e se anima sempre que penso em Jean Faz só um mês que assisti seu funeral Aos 29 anos de idade, ela foi levada à presença gloriosa de Jesus Depois de ter sofrido a maior parte da vida de uma condição séria do coração e dos pulmões Seu principal motivo na vida era honrar o direito de Deus de merecer confiança Mesmo em meio ao seu sofrimento contínuo e incerteza, ela louvava o nome dele Todo o seu tempo era gasto em ministrar a outros além dos limites de suas quatro paredes Ajudada pelo marido, Randy, ela fazia isso através da oração, chamados telefônicos e notas de amor É certo que tinha seus momentos de perguntas, negatividade e dúvidas Mas sempre os atravessava e saía deles com uma determinação maior de ampliar os direitos de Deus Colocando-os acima dos seus A vida de Jean deixou uma herança de amor e esperança para as muitas pessoas que foram influenciadas por ela Nós, como Jean, devemos proteger cuidadosamente o direito dele de ser adorado e servido acima de todos os demais Sem levar em conta as nossas circunstâncias Grandes bênçãos são concedidas aos que honram o direito de Deus de merecer confiança Embora em meio às provações dilacerantes da fé Se os direitos de Deus fossem honrados e guardados Quase todos os outros direitos humanos que exijam atenção imediata não existiriam A justiça não seria mais o tema que energiza tantas causas Os indivíduos feridos iriam submeter-se à palavra de Deus em lugar de atolar-se na autopiedade Guia de discussão 1. De que forma você honrou os direitos de Deus durante o ano que passou? 2. Como você pode identificar seu foco espiritual sobre ele que é invisível? 3. Medite por alguns momentos sobre o mistério da paciência de Deus para com você Pense num período recente em que se comportou como uma criança insensata Agradeça a ele pela sua longanimidade com você 4. Como você procurará responder a ele da próxima vez em que permita que uma provação entre em sua vida? 4. Bom dia Tchau.